E depois, afinal, revela-se que não é, e eu olho, tipo, sempre à câmera, tipo, e tu fazes isso. Ok, vou para ali e foda-se que não é. Para aí, filho, não, para aí, gostei que está a ser uma pássiga. Sim, não, 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 não. Olha, eu vou para a data, e tu, manda aí, eu mando, tá bom? Sim.